e a parte da... da pele mesmo do oco vamos ver então aos pouquinhos aqui ó, vamos ver se eu der um clic nessa parte aqui da pele não, ela tá assim, e assim já tá até um jeito bom ó, eu consigo entender bem que parte é essa vamos ver essa daqui isso aqui também parece que tá boa, não tem muito problema, posso rotacionar ela a rotação em ângulos pessoal, se liga aqui ó, aqui se ela tá ligada ela não roda em ângulos ó com isso aqui ligado ela rotaciona em ângulos então tá ó, deixa eu ver a outra parte, aqui vamos dar um clic aqui ó, tá aqui já fica meio difícil de entender ó, porque ela tá com partes muito juntinhas do Goku eu vou ter que dizer alguma área aqui ó, dessa... dessa minha parte que eu quero que ela separe pra abrir melhor então, aqui não tem como ela rasgar a minha malha em 2D direito ó, tá vendo que aqui tem um furo e aqui tá a parte onde tem os cortes ó o que que eu vou fazer então ó eu vou tirar isso aqui eu vou tirar isso aqui eu vou fazer um corte daqui até lá a minha parte que tá já cortada né pra ela ter um outro ponto da onde cortar a minha malha ó vou vir daqui eu vou vir daqui de baixo porque é a parte onde o corte fica menos visível na malha, então se tiver algum erro vai ser bem menos visível ó e vou vir até aqui ó tá vendo que eu cortei daqui até a linha verde lá de baixo do braço do Goku vou selecionar tudo isso aqui de novo e vou dar o quick peel vocês podem ver agora que ele cortou ali a minha malha ó ó essa parte tá separada dessa ó mas fica bem melhor de pintar agora isso aqui acho que é bem mais fácil de pintar ó é mais fácil de visualizar toda a área beleza vou botar pra cá deixa que partir essa parte também ó ela ficou bem estranha então lá de baixo do braço eu vou continuar aquele meu corte lá que é dessa área aqui ó até aquela lá ó cortei ali vamos selecionar ele aqui e dar o quick peel tá aí ó agora tem melhorzinho tá melhor a visualização do que que é o que ó eu sei que aqui é a parte mais de cima e vai indo cada vez mais pra baixo no braço no braço aqui ó acho que esse é o braço esse aqui é o braço vocês podem ver que o braço tá muito estranho ó né? por quê? porque ele não tem como cortar isso ele tentou cortar num cilindro né tentou fazer um cilindro ele não tem aonde cortar então a gente vai fazer nessa parte de dentro do braço um corte também até lá em cima vocês vão ver que aqui vai ficar mais fácil de visualizar o que eu tô tentando dizer pra vocês ó vou selecionar ali ó e vou dar um corte bem no centro aqui ó deste daqui vou indo até lá em cima lá ó mais é mais no centro deixa eu dar a volta aqui e olhar do outro lado ó vou ir até o corte lá que começa o braço ó cortei de lado a lado aqui ó o Goku poderia ser esse ou aquele ali tanto faz vou selecionar todo aquele aqui e dar o Quick Pio ó ó vocês podem ver que agora ficou bem mais fácil de entender ó o que que é o braço do Goku ó que parte é o que de pintar se eu quisesse depois pessoal eu poderia tentar dar também o Pelt aqui ó dar o Start Pelt pra abrir melhor a malha ó as vezes fica mais fácil assim visualizar ele assim ó tá vendo que tá bem esticado daí o braço do Goku aqui tem um aqui tem um aqui ficou mais estranho mas é só puxar pra baixo daí ó o que a gente pode fazer na mão opa puxar pra cá bem mais fácil vamos ver o que falta ainda isso aqui já foi isso aqui é o Pé vamos lá então pro Pé do Goku o que que a gente tem que fazer aqui como a gente pode separar esse pé pra ficar fácil de pintar o Goku tem aquela linha lá da bota a gente poderia ter até feito aquela linha lá que seria bem simples tem essa linha aqui deixa eu ver se tá certinho essa linha aqui já cortei lá em cima então tem que fazer um jeito fácil de fazer isso aqui bom eu sei que o Goku tem uma linha que vai daqui até lá em cima ó e outra que vai aqui dos lados né deixa eu ver um jeito mais fácil de eu cortar isso aqui ó deixa eu cortar ela aqui por trás até aqui e vou dar a volta aqui vou selecionar a minha bota vou selecionar a minha bota toda e dar o Quick Peel vamos ver como é que ficou essa é a minha parte de baixo essa é a minha parte da frente da o Quick Peel de novo ficou certinho então eu sei que isso aqui é a minha parte da frente da minha bota ó deixa eu altercionar aqui ó a parte da frente da minha bota a parte da frente da minha bota onde vai aquela linha lá ó e vai chegar até a parte vermelha que vai ser um pouco mais chatinho de fazer mas aí a gente pinta na mão o resto vai ser em azul e tem aqui ó nessa linha aqui e vai aquela parte dourada lá eu vou repartir a parte da sola aqui também com com o pé pra ficar mais fácil opa Quick Peel e vou repartir aqui atrás também pra ele abrir todo de lado a lado pra ele abrir todo de lado a lado beleza essa é a parte lá essa é a minha sola deixa eu ver se um unwrap nesse seria bom vamos ver ele ficar retinho deixa eu diminuir isso um pouco botar perto onde está a minha bota pra não me perder ó deixo minhas coisas meio que perto pra saber o que que é o que por enquanto agora agora falta essa parte aqui da minha calça né ó essa parte da minha calça ele também não soube direito como abrir deixa eu ver ele não tem muito bem onde cortar essa parte aqui ó de dentro ele não sabe pra onde vai ó então ficou bem errado vamos fazer o corte aqui então ó daqui até aqui ó pra ele abrir isso aqui pra cá aquela parte lá pra lá e deixar aberto bonitinho ó tá aí a calça do Goku aberto acho que tá tudo aberto agora no Goku ó tudo certinho bom bom agora vem uma parte chata que é colocar todas as minhas coisas dentro desse quadrado aqui que você tem que lembrar é que quanto maior quanto maior o objeto dentro desse quadrado mais textura tu vai conseguir colocar nele né mais definido vai ficar na textura claro que vai depender do tamanho da tua textura também se ela for quatro mil e pouco lá dois mil e quarenta e oito vai ser bem mais fácil dá pra botar bem mais textura vamos ver ó como aqui é o rosto do Goku eu quero deixar um rosto maior do que o resto porque eu quero ter mais definição no meu rosto que vai ter os olhos e tal tentei ocupar toda a área né que tem aqui no quadrado né o máximo possível o melhor distribuído possível essa parte aqui atrás lá do Goku ó é minha nuca na real essa parte não precisa nem ter muita definição porque o Goku não tem não tem uma cicatriz não tem nada né que apareça realmente é só uma cor chapada a não ser que eu queira colocar mais sombra nele direto na textura então esse aqui pode ser menorzinho ou eu poderia até colocar dentro de uma área que fosse da mesma cor no mesmo tom de pele esse aqui eu poderia botar um pouco de sombra e tal vamos deixar assim ó um tamanho menor aqui é o meu pescoço meu pescoço também não precisa de muito não precisa de muito tamanho vou botar aqui pertinho vou deixar tudo bem perto aqui eu tava dizendo assim ó se eu não botar sombra se eu não quiser botar essas coisas aqui ó no Goku eu poderia botar uma sobre a outra mesmo ó tipo a minha cabeça e meu pescoço teriam a mesma cor eu não poderia botar aqui por exemplo porque vai um olho do Goku né então ele é um olho no pescoço também pensem nisso quando forem fazer a textura coisas com a mesma cor mesma textura podem uma em cima da outra não tem problema nesse modo que a gente tá fazendo aqui sem um lado sem a simetria depois quando a gente colocar a simetria vai ter dois um em cima do outro sempre iguais porque é a simetria né simetria vai colocar um em cima do outro aqui esse aqui é meu peito do personagem vamos botar mais pra cá posso diminuir um pouco é uma cor mais chapada mesmo não vai ter problema só aqui mais a minha mão aqui Vou botar por aqui assim vou botar só na ela passando ela assim Essa parte aqui... Assim... Vamos ver aqui... Esse é meu braço do Goku... Mais ou menos assim, tá bom? Que é isso aqui... Cinto... Dentro do Goku eu posso botar... Ele aqui perto... Mas algumas coisas que... Tipo, botar as coisas de lado assim, pessoal... Às vezes... É meio difícil de pintar... Dependendo do que tu quer, né? O cinto não vai ter muitos detalhes... Pode ser menor... Depois a gente pode ir... Trocando essas coisas de lugar, né? Vamos diminuir... Um... effect... 2... Há... 1... 1... 10... 2... E aí... 1... 1... 1... 2... 2... 3... 2... E esse aqui eu vou diminuir também... A camiseta lá... Não, esse aqui é o corpo... A parte do macacão... Uma bota... Vou diminuir mais esse pescoço aqui... Aqui ainda é a bota... Vou começar a parte baixo da bota... Vou deixar ela bem pequena... Não vou precisar dar muito detalhes... Não é a bota... Vou deixar ela bem pequena... Vou deixar ela bem pequena... Só para ter mais área de textura... E... A última lá... Que é o braço... Acho que cabe aqui... Não parece muito otimizado isso... Mas tá... Tá bom até... Aqui é o meu cinto... Vou ficar melhor aqui... Beleza... Tá aqui todo... O meu Goku aberto... Ó... Dentro desse quadrado... Pra gente poder pintar isso... A gente vai ter que salvar essa informação aqui... Que a gente tem... Então a gente vem aqui em Tools... Vai em Render... VW... Bota o tamanho que a gente quer da textura aqui... Que é 1024... E dá um Render... UV Template... Ele vai abrir... Essa nossa tela aqui... Ó... Essa tela... Eu vou salvar isso aqui também... Ó... Save Image... Eu vou salvar em... PNG... Já tô na minha pasta certa... Aqui ó... Goku... UVW... Isso aqui vai servir só como referência pra mim... Vai servir como uma referência... Então beleza... Goku UVW... Posso fechar isso agora... Posso tirar esse modo... Sai daqui... No Max a gente tem também... Um modo de pintar... Pra... Ahm... Botar um pouco... Fazer umas pinturas... E saber que parte é o que... Lá quando a gente for pintar... Que seria aqui ó... A gente vem em Tools... Viewport Canvas... E vai abrir... Essa pasta aqui ó... A gente pode até... Botar ela... Em alguma parte... Do Max... Do Max aqui... Bom... Esse Viewport Canvas... Funciona... Assim ó... Com o objeto selecionado... Eu vou apertar... No Paint... Aqui ó... Ele vai perguntar... Tu quer botar um material nele... Ou tu quer... Já achar um material teu... Eu vou botar um material Standard... Ele vai perguntar pra mim... Que cor... Aonde eu quero colocar... Esse material... Eu vou botar... No Diffuse... Porque é uma textura... Depois... Ele ainda vai me perguntar... Qual... O tamanho... Eu vou botar em... 1024... Essa cor aqui... É a cor do fundo... Que vai ter padrão ó... Pode ser... Cinza mesmo... Não vai me importar... E aqui... Aonde eu vou salvar isso... Esse não vai me importar muito... Na verdade... Eu vou salvar aqui em... JPG... Botar... Goku... Texture 1... Essa informação... Realmente não vai me importar... Por enquanto ó... Vou dar um OK... O que vai me importar agora é assim ó... Ele abre essa caixinha de Layers... Que é essa caixa aqui ó... Layers Dialog... Essas Layers ó... Eu posso botar uma nova aqui... Duplicar a minha... Ou deletar a Layer... O importante aqui ó... Eu vou já criar uma nova... Pra poder começar a pintar... E eu tenho também... O 2D View ó... Que é aquela nossa... Abertura de Malha ó... Se eu vier aqui ó... Ele já vai lá... Mostrando... Aonde é cada coisa ó... Bem... Bacana... Né? Bem legal... Eu posso fechar ela... Lembra-se que eu abro aqui... Aqui são as minhas cores... As cores que eu tenho... Aqui é o tamanho do meu Brush... Dependendo se você não estiver usando uma tablet... Eu não estou usando... Estou com o mouse... Então eu posso... Diminuir o tamanho... Aqui é a opacidade e tal... Aqui eu posso botar... Uns brushes ó... Estilos de brushes... Se eu clicar ó... Aqui tem... Já uns pré-definidos... E aqui é o Custom... Se eu quiser botar algo... Custom ó... Eu posso dar um Browse aqui... Ele me abre... A janela... Da onde está... Esse Custom ó... Aqui no meu... Tá no... Nessa pasta... Eu puxo pra cá... Uma imagem que eu gostaria de ter ó... Essas são as minhas imagens bonitas... E uso ela lá... Dou um... Highload Custom... Vai aparecer aqui... Funciona mais ou menos assim ó... Aqui como máscara... Eu poderia usar essa imagem ó... Então vocês podem ver ali que... Tá mascarada uma... Já uma textura ó... Se eu clicar... Ela vai aparecer lá no meu Goku... Ó... Eu botei na minha calça... Tá lá na minha calça... Ui... Minha calça tá de vez pra baixo... Precidi ver isso ó... Isso é importante ó... Tá vendo lá... Tá de vez pra baixo aqui... Fica de vez pra cima... E lá fica de vez pra baixo... Eu vou inverter então isso antes... Mas... Ó... É a informação mais importante... Vem agora... Antes de sair agora... Deste modo ó... O modo de salvar... Aquelas informações... Eu vou vir aqui ó... Eu vou... Apertar no Paint de novo... E ele vai me perguntar... Como eu quero salvar aquelas texturas lá ó... Aquelas layers... Eu vou salvar como Photoshop... E já vou substituir no material... Pra ficar fácil de olhar aquilo lá... Então ó... Save... Substituir... Aqui tá no lugar errado... Eu vou vir aqui no Goku... E vou botar aqui ó... Texture... O Goku... E... PSD... Que é o modo Photoshop... Save... Beleza ó... Já ficou lá... Olha o que eu fiz... O que eu pintei... Deixa eu abrir aqui de novo... O meu V... E eu vou rotacionar isso aqui... Pra 180... Se eu rotacionar aqui... Vai rotacionar... A minha textura lá... Eu vou ter que diminuir um pouquinho... Um pouquinho... Pra ficar de vez pra cima... Pra ficar mais fácil de pintar depois... E vou ter que salvar isso de novo... Lá... Por cima da anterior que eu salvei lá ó... Goku VW... Pronto... Agora eu posso fechar ele... Beleza ó... Como eu rotacionei... A minha textura deve ter ido pra trás ó... Deixa eu ver se é pra baixo lá... Então... Vou abrir aqui o Paint de novo... Vou abrir meu Layer Dialog... E vou tirar essa minha Layer... Vou fazer uma Layer nova... E agora eu posso começar a pintar... Do jeito que eu quero... Eu não quero aqui... Usar uma máscara... Então... Beleza... Bom... Realmente eu não gosto de pintar dentro do... Do... Max... Mas a gente pode dar... Aqui pelo menos... Algumas informações... Da onde é o que ó... Aqui é a minha calça... Aqui é essa parte... Vamos trocar de cor... Aqui é a outra... Aqui é a pele... Aqui é a minha mão... Se quiser a cor de pele também... Aqui é o meu rosto... Cabeça... Pescoço... Aqui é a pele... Aqui é a outra cor... Aqui é a outra cor... Aqui é o cinto... Aqui é a minha bota... A minha bota... Talvez é o... Que eu mais... Mais importa... Aqui ó... Eu posso fazer a minha bota... Posso pintar bem a minha bota... Aqui... E eu posso fazer... Aquela linha central... Que é uma nova lei... Da minha bota... Vou diminuir aqui... O Radios... Eu posso tentar fazer... Aquela linha lá... Da minha bota... Só pra ter... Não... Vou mostrar a minha bota... Deve ter feito essa linha em outra layer E vou fazer aquela dourada lá também Beleza, daí eu tenho já aquela marcação lá de como ela é certinho E acho que é só isso que eu preciso de marcação E meu olho lá no Goku Ele seria o olho realmente Vou passar uma marcação Tanto da sobrancelha dele mais ou menos Sobrancelha, aqui o Goku tem um sobrancelhão Quanto o olho dele aqui Bom, beleza Eu não vou ensinar a fazer textura realmente Aqui eu posso salvar esse objeto Também Aqui ó Save PSDS Ou eu posso sair daqui E ele salvar pra mim Eu vou abrir Aquilo lá que eu salvei No meu Photoshop Tá aqui tudo aquilo que eu fiz lá Todas aquelas pontos que eu fiz Mas eu não tenho uma certa noção Do que é o que aqui no meu Photoshop Por isso que eu tenho Aquela outra salva Aquela que eu salvei O VW lá Lembra? Vou abrir ela aqui Vou dar um CTRL C Vou dar um CTRL V Em cima de tudo Tá aqui então A minha referência Por baixo eu vou poder pintar Do jeito que eu gostaria Do jeito que eu gostaria Vou dar um zoom Aqui é rosto Aqui é a mão Eu não me importo de pintar fora Dessas linhas na verdade O que importa Porque não vai aparecer lá O que importa é tu não pintar Sobre a outra Mão Mão Eu vou dar uma cor chapada Pra tudo Depois se eu quisesse Eu poderia botar A sombra Aqui é o braço Aqui é o peito Aqui é a cabeça Aqui é o pescoço Aqui é uma nova layer Contra a chique chene Aqui é uma parte em azul Que eu não me lembro o que que é Mas como eu pintei lá em azul Deve estar correto Ah deve ser o cinto Cinto Aqui eu sei que é meu tênis Aqui é o tênis Aqui é o tênis O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Deve que vocês podem pular um pouco pessoal Só vou pintar meus personagens Não vou ensinar a mexer no photoshop Só lembro se a gente trabalhar com camada Deixa eu ver Vou tirar essa primeira camada Isso é importante Sempre que tirem a primeira camada quando salvar Vamos ver lá como é que tá Aí, tá bem melhor já Já tá ficando Goku pintadinho Claro teria que melhorar o olho Deixa eu ver aqui Já vem com minhas camadas lá do photoshop Essa é a minha primeira camada Que tava apagada Aqui faltou um pouquinho O que eu posso fazer aqui depois é vir aqui pra cima Fazer uma nova E brincar com Um tom de cinza Ah, eu quero Fazer aqui no Goku Que ele tenha uma parte aqui Um tom de cinza E aí Fecha atenção o que eu tô fazendo Não é nada demais E aí 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 E aqui eu posso botar em multiply Não posso falar agora, não. Multiply. Vamos enxerar um pouco a opacidade. Ah, ele tem umas sombras também. Claro, eu fiz umas sombras todas erradas, né? Podem fazer bem melhor, com calma. Não quero perder tanto tempo no vídeo. Vai ter umas sombras mais fortes que outras e tal. E... Deixa eu salvar. Vamos lá. Dá uma fase. Deixa eu ver se vai embarcar. Daqui pra lá não dá update sozinho. Daí tá salvo aqui no Photoshop. Poderiam dar uma melhorada aqui. E pro Goku não ficar... Vou converter ele pra Editable Poly. Pra ele não ficar com essas linhas. Aqui ó. Se vocês lembram lá. É do... Smoothing Groups. Posso dar um Smoothing Groups. Deixa eu ver os outros. Olha como que ele fica. Olha já fica bem melhor. Agora. Mas é óbvio que eu quero... Que ele tenha... Grupos diferentes ó. Então... O corpo talvez seja o Smoothing Group 1. Mas... Essas... Partes aqui da minha camiseta. Tchau. Tchau. E aí... E aí Posso botar o Smoothing Group 2 aqui E aí bota também Para ficar diferenciado Ó com o Smoothing Group 2 como é que fica Agora é só pintar ele direitinho Se quiser botar a sombra Então tá Agora é com vocês Deixa eu ver ele Com a simetria como é que fica Simetria Tá aí Nossa louco Tá mal pintado ainda É só pintar direitinho Beleza valeu pessoal Até É só pintar a sombra É só pintar a sombra